Música Nos blocos anteriores conhecemos as etapas de destilação, craqueamento, sulfonação e decantação. Agora, vamos ver quais as etapas seguintes antes de ele ser considerado óleo mineral básico e servir de matéria-prima para um óleo lubrificante totalmente novo. Nós vamos para a fase de clarificação. É onde ele vai passar por, novamente, a temperaturas acima de 300 graus. Ele vai receber uma argila que tem como poder químico absorver para ela todas as partículas que ainda existem nesse óleo e você também vai ter um processo de injetar vapor e fazer vácuo para que você tire desse óleo lubrificante os leves, que são o diesel, a gasolina, que sempre contém no meio desse lubrificante para você ficar exatamente com óleo básico de lubrificação. Todas essas etapas estão acompanhadas pelo laboratório. Amostras estão colhidas em cada uma delas e levadas para análise. E será que agora este óleo já está pronto para receber os aditivos e ser envasado? Ainda não. Depois da fase de clarificação, ele vai para a fase de filtração e, após a filtração, nós temos aqui a parte também de centrifugação para termos certeza que esse óleo está isento de qualquer partícula de pureza. O óleo básico resultante do processo de re-refino vem aqui para esses reatores de aditivação, onde receberá os aditivos e, após a análise do laboratório, seguirá para a etapa de envase. Em conjunto com o laboratório, serão determinadas as quantidades de aditivos necessários ao óleo que se quer fabricar. Aqui, são produzidos 17 tipos de lubrificantes para vários tipos de motores. Em seguida, estes aditivos são misturados por cerca de duas horas dentro desses reatores e depois dos testes laboratoriais liberados para envase. Hoje, para o óleo lubrificante acabar, que seria o nosso Fortilube, nós temos um laboratório completo aqui dentro da nossa empresa que faz, hoje, são 16 análises de qualidade para verificar a qualidade do nosso produto. Todas elas são aprovadas pela NIP, certificadas pela NIP, Agência Nacional de Petróleo. Dentre esses testes, temos viscosidade de 40 graus, viscosidade a 100 graus. Nós temos hoje o CCS, que é uma análise de viscosidade a baixa temperatura. Então, a gente chega a analisar esse óleo com menos 20 graus Celsius. Nós temos também necessidade, nós temos banho de corrosão ao cobre para verificar como é que está a corrosão do óleo lubrificante no cobre. Nós temos também espuma, teste de espuma. Nós temos demossibilidade, ponto de fulgor para saber qual o ponto de flash do óleo. Nós temos hoje cinzas, onde nós levamos óleo a 770 graus e verificamos as cinzas que vão resultar desse óleo, da queima desse óleo. Nós temos hoje cinza sulfatada para saber a carga de aditivos que temos nos óleos. Hoje nós temos leitura de contaminantes, partícula, que é um leitor de partículas, que verifica qual a contaminação que pode haver neste óleo. Nós temos também hoje espectrofotometria de absorção atômica, que é para verificar quais os tipos de elementos que tem no óleo lubrificante, dentre eles zinco, magnésio, cálcio, alumínio, sílica e dentre outros mais. Por segurança da empresa e dos clientes, de cada lote produzido aqui, uma amostra é retirada e guardada por seis meses para eventuais necessidades. Hoje todo o óleo que é produzido, ele é produzido em batelada. Cada batelada dessas são tiradas várias amostras para análise de qualidade durante o processo. Após esse processo é guardado algumas amostras de cada batelada durante um período de seis meses para se houver qualquer reclamação do nosso cliente ou qualquer dúvida, questionamento sobre a qualidade de óleo, nós podemos ter uma conta-prova para poder ser reanalisado todo esse óleo. Hoje nós temos um suporte técnico, uma gama de uma equipe qualificada para poder resolver sanar qualquer dificuldade de técnica que nossos clientes tenham imediato. Então hoje nós temos aqui engenheiros, nós temos químicos, nós temos técnicos laboratoriais que estão à disposição para isso e com instrumentos para isso. Hoje nós temos tanto as análises, laboratório, como temos as conta-provas durante seis meses de cada óleo para poder chegar a sanar qualquer dúvida. Vamos agora ao quadro Destino Certo e hoje você vai saber como uma empresa que fabrica sofás no polo industrial de Manaus destina os resíduos gerados por seu processo produtivo. A nossa empresa, nós trabalhamos de forma com que os nossos resíduos, mesmo os nossos resíduos, nós conseguimos aproveitar. Como nós aproveitamos os nossos resíduos? Doando ele para empresas, por exemplo, o nosso resíduo de madeira, nós doamos para as empresas de cerâmica, no caso lá no Iranduba, que são as isolarias, e mesmo aqui na capital para algumas panificadoras que têm interesse em fazer a coleta. E o nosso resíduo na parte de tecido, também nós aproveitamos, nós doamos para empresas que trabalham, que fazem um produto artesanal. É dessa forma que nós, da Agamóveis, damos o destino certo aos nossos resíduos. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Negócios da Amazônia. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, e lembrá-lo que você pode continuar nos acompanhando lá pelo facebook.com para negócios da Amazônia. O programa de hoje termina aqui, e nós te esperamos no programa da próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho